Música Mais uma arma de fogo foi retirada de circulação pela polícia militada Itapetinga. Na noite deste domingo, os policiais realizavam ronda de rotina pelo bairro Clodoaldo Costa e notaram o indivíduo em atitude suspeita dentro de um bar localizado na rua Deraldo Pereira. De acordo com os militares, durante a abordagem, David Lemos da Silva Rocha, 24 anos, tentou esconder um revólver calibre .38 municiado, sendo três cartuchos intactos. Em seguida, foi dado voz de prisão, o rapaz algemado e colocado na viatura padronizada da polícia militar. Ainda segundo os policiais, uma mulher tentou atrapalhar o trabalho da polícia, causando desordem no interior do estabelecimento comercial, dizendo que estava fojando o flagrante contra o acusado. A mulher, 48 anos de idade, acabou fazendo companhia para David, dentro da viatura. Todos foram apresentados no complexo policial, onde o rapaz confessou a autoria da arma e disse que era para se proteger. Os dois acusados ficaram à disposição do delegado de plantão. Os dois acusados ficaram à disposição do delegado de plantão.